A polimastia é caracterizada pela presença da glândula mamaria fora das mamas. Quando o bebê está embrião, as mamas são várias e distribuídas em uma linha que vai da axila até a região genital, mas elas se atrofiam e restam apenas os dois seios habituais. Em algumas pessoas essa regressão não é perfeita e ainda podem restar outras mamas nessa linha inicial, isso gera polimastia ou mama acessória. A polimastia é classificada de acordo com a localização, sendo a mais comum em região axilar, mas também podem ser abdominais e pélvicas. Como a localização mais comum é em região axilar, os sintomas são Presença de massa nas axilas unilateral ou bilateral, dores e sensação de inchaço no local, principalmente no período pré-menstrual, saída de leite quando há amamentação pelas mamas habituais. Como raramente a polimastia se localiza fora das axilas, o menos comum é a presença dessa mama rudimentar no abdome e região pélvica. A polimastia é causada por uma falha na regressão do tecido mamário existente no período embrionário. No entanto, essa mama pode se atrofiar e não apresentar qualquer sinal de existência. Em alguns casos, se soma a essa falha de regressão o ganho de peso, o excesso de hormônios e prolactina, que contribuem para o desenvolvimento da mama acessória. A polimastia tem o mesmo risco de transformação em câncer de mama que a mama habitual e a necessidade de correção é estética. Mas se a paciente nota um rápido crescimento na região das axilas com dor semelhante à sentida nas mamas, isso deve ser analisado pelo médico mastologista. Não existem medicamentos com resposta eficaz para a polimastia. O tratamento cirúrgico vai depender do tamanho e localização da polimastia. Quando mamas acessórias axilares possuem tamanho médio a grande, o ideal é a retirada da glândula com pele. Se é uma polimastia de pequeno volume, pode obter sucesso com a lipoaspiração. Atividade física e redução do peso podem reduzir o tamanho da polimastia e poupar a necessidade de cirurgia. Se há histórico familiar importante e a pessoa sente que há um excesso de glândulas nas axilas, o ideal é praticar atividade física aeróbica e dieta equilibrada, para evitar o seu desenvolvimento e necessidade de cirurgia. Ficou alguma dúvida? Deixe nos comentários. E não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder novos vídeos.